Vamos terminar aqui o restante do evento sazonal de inverno, porque eu vi que tem muita gente que tá tendo dúvida em relação a alguns desafios aqui. Então vamos fazer esse evento aqui rapidão. Vamos fazer esse desafio aqui que é mais fácil, né? Tirar uma foto com qualquer carro lá em Edimburgo, né? Tem que ter um drive avatar, outra pessoa passando próximo. Edimburgo fica aqui, né gente? Aqui em cima. Aí qualquer lugar eu vou ficar aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Eu vou ficar aqui mesmo. Olha só, tem um cara aqui, pode ser qualquer um, né? Drive avatar também, já puff. Easy, easy. Beleza, ó. Apertou Start, evento sazonal fica aqui, tá gente? Lista de reprodução do festival. Tem muita gente que não sabe. Aqui está os nossos desafios, né? Deixa eu ver. Ó, esse aqui é online, né? Esse aqui é de exibição, né? Nossa, deve ser aquele carro V12. Vamos fazer ele. O computador, ele tá aqui do meu lado. A Terabyte... A gente tentou, né? Consertar ele aqui mesmo. A Terabyte autorizou mandar lá na assistência. Não dá pra ver nada com esse carro, cara. Aí o que que aconteceu? É, eu falei, ó, a Terabyte, eu tentei de tudo aqui, não funcionou, tá? Aí ele simplesmente já mandou pra mim o protocolo que tem que fazer pra entrega, né? A sorte que eu tive é que a Terabyte, ela busca, ela manda fazer uma coleta aqui mesmo, entendeu? Então, e teve dois caras, já apareceu no canal meu lá, que eu postei o vídeo. O cara comprou pro filho dele no Natal agora, ele falou, ó, Muka, não veio. Certificado de testes. Eu já tinha mandado, você já teria que ter mandado no mesmo dia pra lá. Eu me enrolei porque, cara, eu ansioso pra jogar, achei que o problema não era grave. O cara falou, não, a placa-mãe estraga mesmo. Então, eles não testou, né? Como é que a transportadora estraga uma placa-mãe? Aí ele falou, Muka, o meu não veio certificado também. Gente, a Twitch tá bugada, né? O pessoal, às vezes, vai tentar comentar aí, não consegue. Tinha até um minifram, Muka, você me baniu? Não, é porque a Twitch, ela tá com problemas. Às vezes, o chat desconecta, voltou agora. Então, eu... Ela mandou um protocolo pra mim, assinar, responder tudo direitinho, pra mim mandar de volta pra Terabyte o computador. Nossa, não tenho entendido nada desse traçado, maluco. Nossa, cara, essa aqui foi pura sorte, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Evento concluído. Isso aqui é só o Super Sorteio, né? Acho que é isso. É o Super Sorteio. Beleza, gente. Vamos fazer agora aqui... Esse aqui é jogos, né? Pra ganhar essa BMW aqui, que a gente consegue ela easy no leilão. Tem esse aqui. É um salto, né? Beleza. Eu tô ligado nesse aqui. A gente vai de Remark, tá? Deixa eu ficar aqui, ó. Gente, pra fazer esse aqui... Pra mim é o Remark, tá? Eu não vou ligar o controle de tração porque eu tô com preguiça, mas controle de tração ligado aqui é ajudar, tá? Remark, cara. Inserir com as metas em pular. Olha esse Remark. Se não for isso aqui, 221, se for mais, eu piro, né? Olha lá, o objetivo da temporada concluído. Esse carro aqui, velho... Olha... Opa, já completamos 50% já. Caraca. Ah, ganhamos o Vox, né? Ganhamos o Volkswagen aqui, o feinho. Não achei ele muito bonito, não. Ah, eu vou fazer aqui esse radar de velocidade porque eu já tô com o Remark, né? Então já vamos fazer... Ixi... Bem numa curva, tem que passar 250. Aqui eu vou ter que ligar o controle de tração, hein? Vamos lá. Ué, era ali? Ué, nem vi onde é que era. Rapaz, deu certo? Caraca, esse carro aqui... Gente, o Remark é zica, né? Beleza, aqui sim a área de velocidade. É na terra? Ah, nem na terra não, pô. A média é de 217 km por hora. O pessoal falou que tava difícil isso aqui, né? Então, beleza. Deixa eu ficar aqui. Vamos lá, eu peguei uma distância boa pra entrar aqui já com a velocidade alta. 221, não deu não. Concluído? Ué, é 221? Ah, então foi de boa. Tem que vir do outro lado, tá? Tem que vir do outro lado, pegar uma distância boa pra entrar com velocidade. Essa Lamborghini Diablo aqui tá compartilhada a tunagem, tá? Ó, aqui nós já completamos aqui, né? Esse aqui eu acho que eu não vou fazer, não. É 60, beleza. Vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer no Forza Tom. É pra gente adquirir e pilotar qualquer carro da marca Mini, né? Olha só, só de adquirir, só de você tirar o carro da garagem, você já conclui, né? Beleza, agora tem que fazer o que? Deixa eu ver. Vencer dois eventos da série de Corrida de Estrada. Beleza. Pra quem não sabe, Corrida de Estrada são os que tem um ícone azul, tá? As corridinhas que tem ícone azul. A gente pode repetir a corrida. Tem essa corrida aqui que ela é bem pequena. A gente pode ficar repetindo ela. Que aí a gente termina rápido, né? Beleza, a gente tem que vencer duas corridas aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Solo, evento personalizado. Deixa eu ver aqui. Tem que ser com Mini, né? O Mini é Hot Hat. Eu vou criar um evento aqui. Cadê Hot Hat aqui? Aqui, ó. Hot Hat, né? Eu vou colocar aqui uma volta só. Beleza. Aí a gente só dá uma volta. Faz duas corridas aqui e só dá uma volta. Beleza? Vamos lá. Se a gente quiser também, pode vir aqui na configuração de dificuldade. Aí você pode colocar aqui no novato. Pra você, tipo assim, ter certeza que você vai terminar a corrida em uma volta só e na frente, né? Aí, ó. Só tem três adversários. Mano, hoje eu tava dormindo, né? Acordei meio de ressaca aí. E eu tô escutando um barulho no meu quarto aqui. Minhas duas sobrinhas entraram no meu quarto. E tá, 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 tá. Aí eu tava ruim, né, cara? Eu não consegui a gente. Aí, velho, quando eu olhei, elas abriram todas as caixas dos meus carrinhos da Hot Wheels. Todas. Não, ficou uma... Eu consegui salvar algumas, né? Eu fiquei lá deitado na cama, ruimzão. Não, não abre, não, não abre, não. Vou abrir sim. E eu, ruimzão... Me lasquei tudo, mano. A gente vai ter que vencer três corridas de rali. Três corridas na terra, né? Beleza. Deixa eu ver uma pista bem pequena. Porque aí a gente, né... Ó, essa pista aqui é pequena, né? É solo, né? Vamos criar o evento, tá? A gente vai criar o projeto. É... Hot, né? Hot Hats. A gente vai vir aqui e vai colocar apenas uma volta. Beleza? Começo da tarde, vou colocar amanhã e limpo. Pronto. Confirmar. Criou o projeto. Vamos. Aí a gente faz três corridinhas aqui mesmo. Gente, lembrando que a turnagem tá compartilhada para vocês, tá? Ó, eu completei alguma coisa ali do Forza Atom. Eu não sei o que foi. Só uma voltinha, né? Pra gente concluir isso rápido. O carro tá bom. Meu Deus, tá muito rápido. Ó, outra coisa do Forza Atom aí, hein? A gente vai ganhando os pontos só brincando. Eu entendi porque a galera tinha... Alguns, né? Não tinham pontos suficientes pra pegar o... A McLaren pior, né? Acho que é porque a galera não tem tempo, né? Pra ficar jogando sempre, né? Bora. Depois eu vou ver se eu faço uma turnagem do... Do Koenigsegg Oni pra galera fazer o evento, né? Ah, ganhar nove estrelas no total na área de velocidade. Beleza, vamos lá. Vou pegar isso aqui, velho. Vou fazer essa aqui, né? Ela tem mais retas. Isso aqui, ó. São nove estrelas, então vou ficar repetindo aqui até concluir nove, né? É só a gente ficar andando aqui, né? Beleza. Só ficar repetindo, né? Até aparecer a mensagem do Forza Atom. Já foi? Beleza. Concluímos. Ah, show de bola, gente. Concluiu. Que maravilha. 80%. Uh, ainda bem. Beleza. Toyota GT86. Olha só, gente. Concluímos aqui o evento, tá? Eu vou fazer a tonagem do CCX. Que tá dando no Super 7, né? Pra galera fazer a corrida pra pegar o disco, tá? Vamos lá. Eu fiz a tonagem do CCX pro pessoal fazer esse evento aqui, ó. Tá com pneu de rally, tá? Vamos entrar aqui. Nossa, que carro lindo, cara. Nossa. Vamos entrar aqui no evento. Solo. A dificuldade tava no mais fácil, né? Deixa eu mudar aqui. O mínimo é muito habilidoso, né? Fazer só uma corrida aqui. Beleza. Vamos ver como é que ele vai sair. Tonagem já compartilhada. Já ganhou. Já ganhou. Só que tem que acelerar devagar, gente. Acelera devagar. Tá muito forte e pouca aderência. Tá muito forte e pouca aderência. Não tem aderência, mas o carro é monstro, né? Tá muito habilidoso e a galera já era. Sumiu todo mundo, ó. Só acelerar. Você tá maluco esse carro aqui? Não tem pertinho. Vamos lá.